Samba, samba! Samba! 1, 2, 3... Agora samba, samba! Samba! Isso! Que lindo! Samba! Samba, samba! Ligue samba, ligue samba! Ligue samba! Isso! Samba! Samba, samba! Dá beijo, dá beijo agora! Já sambou muito, já sambou muito, pai! Samba, samba! Ligue samba, ligue samba! Ligue samba! Samba agora, samba agora! Samba! Samba! Não, ligue samba, ligue samba! Samba! Samba agora! Samba, samba! Ligue samba, ligue samba! Ligue samba! Tem que ligar samba! Não, samba com música! Isso! Samba, samba, samba! Samba! Samba agora! Samba, samba! Dá beijo agora! Dá beijo no pai! Não vai dar beijo? Dá beijo! Vem samba! Vem samba, lê lê! Samba, lê lê! Samba, lê lê! Aperta! Aperta forte! Aqui! Samba, lê lê lê! Aperta forte! Samba! Samba, lê lê! Samba! Samba, lê lê! Samba! Samba, lê lê! Samba, Arthur! Que lindo! Samba! Samba, bebê! Samba! Liga a música e samba! Liga e samba! Samba, samba! Aperta! Samba! Samba, samba! Samba! Agora samba, samba! Samba, isso! Que lindo! Samba! Samba, samba! Samba! Liga e samba! Liga e samba! Tem que sambar! Isso! Samba! 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 Samba!